E olha só, a Pai Guarapari promoveu na manhã desta segunda-feira um encontro na Praia do Morro para marcar a abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A ideia era realizar uma caminhada na orla da Praia do Morro. A chuva atrapalhou. O grupo então organizou uma roda de capoeira embaixo da cobertura de um quiosque. O encontro marcou a abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece entre 21 e 28 de agosto. Ao longo dessa semana, a entidade preparou uma programação especial para os alunos. Nessa semana, hoje nós teremos a caminhada, vamos levá-lo ao Parque Vale, lá em Vitória. Nós teremos também o almoço lá no Coruca, vamos levá-los ao cinema. No sábado teremos uma manhã de capoeira, onde receberemos uma troca de faixa, né? E palestras com os pais, momentos de recriação. A Pai de Cachoeira também vai nos visitar essa semana. A avó de dois adolescentes autistas, a Adriana lembra a importância que a Pai tem no desenvolvimento dos garotos. Esse apoio é essencial. Primeiramente, a Pai não apoia só as crianças, eles têm um apoio com os pais também. Então eu fui muito bem acolhida quando eu cheguei aqui. Ajudam bastante os alunos e tem zelos por eles, né? Brincam bastante, procuram ajudar nas dificuldades deles. Consegui me tornar muito mais expressivo e livre no meu jeito de ser, graças a Pai. Tanto a questão de música, artes, quanto a capoeira. Cada uma dessas coisas me ajuda bastante. Então, normalmente eu consigo me soltar mais quando eu estou fazendo essas atividades e aprendendo lá dentro. Aluno da Pai há 10 anos, o Jefferson descobriu a paixão pela capoeira em uma oficina da entidade. Gostou tanto que virou instrutor. Na Pai, eu me lembro de capoeira. Eu sou instrutor de capoeira, também formando de capoeira. Eu gosto muito de ir lá porque eu faço muitos amigos. As comemorações da Pai seguem até setembro, com a realização da nona edição da Noite Solidária, no Guará Eventos. A renda obtida será usada na manutenção das atividades da entidade. E nós contamos com a sua presença. Porque é você se fazendo presente nessa Noite Solidária, que seria 1º de setembro, é que você poderá contribuir. O ingresso está no valor de 100 reais. Você pode entrar em contato diretamente lá na Pai. Vai ser uma noite deliciosa, com bingo, presentes, sorteios, atração musical.